Música Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música E o salto na balada A balada começou a dançar E passou uma menina mais bonita Tomei a braça e me fez ela falar E o salto na balada A balada começou a dançar E passou uma menina mais bonita Tomei a braça e me fez ela falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Música 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 E você ia falar Nossa, nossa, assim eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Polícia, delícia, assim eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Polícia, delícia, 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 del A CIDADE NO BRASIL